Música Se sigues ser vazor, tu me deu ser um fracassor Se sigues ser vazor, será sempre um mariazor Vai lá, mano! Se eu controlaria as porcas minhas tuvidas Nunca puderam nascer, só que eu mesmo quis ser você Eu sou um dos que vive no capital Eu sou um dos que vive no capital De outro lugar, sou um dos que vive no capital Eu sou um dos que vive no capital Eu sou um dos que vive no capital Eu sou um dos que vive no capital E na esquina de Silvadora, em sua casa, grande senhora E na esquina de Silvadora, em sua casa, grande senhora Se sigues esse passo, sua vida será um fracasso Se sigues esse passo, serão sempre um payaso PAYASO! Eu sou um dos que vim pra caminhar Eu sou um de outro espaço, um tempo de outro lugar Eu sou um dos que vim pra caminhar Eu sou um dos que vim pra caminhar E na esquina de Silvadora, em sua casa, grande senhora Me levanto para alimentarme, me alimento para poder reproducirme E na esquina de Silvadora, em sua casa, grande senhora E na esquina de Silvadora, em sua casa, grande senhora Eu sou um dos que vim pra caminhar E na esquina de Silvadora, em sua casa, grande senhora E na esquina de Silvadora, em sua casa, grande senhora E perto de um barulho onde dormem os soldados E se nenhuma das meninas quer parar Eu vou achacotear entre os churros da sol Se algum dia me atraviesa um arco com a razão E son as nubes que agradecido me Vou volando entre os clubes de las nubes A 10 mil por hora chocando cachete de viento Vou volando, não importa se volví o rir Ojalá que no me estrelle outra pájaro de acero Pájaro de acero Sigo igual me dan Obrigado! Cariño, cariño Cariño y gratitud Más cariño Y más gratitud Esta é a Rocola Bacalao Um honor Uma alegria tocar Frente a vocês A os quatro anos É um gosto estar em casa Bem-vindos Vamos tocar canções viejas Bem-vindas Númeras E umas que não são nem nossas Bem-vindos Amigos e conhecidos Tudo bem? Cariño, cariño e gratitud Cariño e gratitud A camiseta me queren regalar A camiseta me queren regalar Pra cá Luego, pero El Puff Bienvenidos, bienvenidos Nos queren regalar No, no, eso por los abuelitos Por los abuelitos Todo bien No, no, tranquilo Pra cá, pra cá Se põen a tomar fotos Bien Que loco de Colapso Que vivan todas las bandas ecuatorianas Bien Para eu Obrigado.